Então, é assim, você está trabalhando com uma pessoa, você não está em estado de mendicância, você é inquilino, eu sou proprietário, eu não estou mendigando e você está mendigando para mim, equilíbrio entre as partes, você vai ganhar porque eu vou pagar, eu vou ganhar porque você vai pagar o aluguel, você vai ganhar porque você vai morar em uma casa então, aqui no Brasil é assim, não existe equilíbrio e quando as pessoas se convidam de trabalhar juntas, uma quer ser melhor que a outra, uma quer tirar proveito da outra e como é que produz um estado de interação humana desse tipo? Não vai, não vai ficar tempo com o outro inteiro, é um remoto, um lado da remoto, outro começa a arracar uma canoa mais cedo. Bom, e duas ou três vezes ele voltou porque ele não conseguia publicar e ele precisava justificar a bolsa dele que ele estava recebendo de pós-naturado e ele tinha que se recorrer para mim para publicar, eu nunca ouviu ele, nunca disse nada, a única coisa que eu falei assim, cara, tu é muito gatão, ele era muito bonito, as mulheres eram caríssimas dele, a vida dele era gatão, ele, cara, tu é muito gatão e ele casou com uma mulher feia, desgraçada, sabe por quê? medo de ser traído, a minha mulher é muito mais bonita que a dele, medo de ser traído, então, não adianta a gente, não adianta que ele faça as coisas de qualquer jeito, você vai tomar a cabeça cedo ou tarde. Bom, aí só para fechar o assunto, eu terminei com mestrado e aí na hora da banca lá, aliás eu tinha feito outras coisas, mas eu não coloquei, quando foram que avaliar, falaram assim, você tem alguma coisa original no seu trabalho? Eu falei, tenho, mas eu não coloquei no mestrado.